Galopeira 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 Nunca mais Galopeira 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 um galopeira 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 And stream my world Você perdeu a atenção mais O escuro e no suco O que é isso? Gravou Pode passar Mudou a letra, mas valeu É Você cantou? Duas mães Unhe 데i proverbial Duas mães Duas mães Duas mães Deu Duas mães Deu Always, always Of my head Of my head Of my head Of my head With my head Meuzinho Never mind I'll find someone like you I'll listen to the music What else? How are you? You want to dance on? Are you working for yourself? Do you want to dance on? It's your turn My heart is coming My heart is coming Oh no No I love you I love you Deus te abençoe! São as pessoas, verdes? Amém! 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 O que é o que é agora? Ela se sentia pra que a me sua mãe... Somos a aglumar. Não, 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 não. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Escureceu rapidinho, né? Aí acabei postando mesmo assim. Mesmo com a qualidade ruim. Aí a parte 2, no caso, eu fiz o vídeo gravando com flash. Aí tem aí a parte 2 pra vocês também acompanharem, tá certo? Em breve eu solto aqui pra vocês. Mas lembrando que aqui é de tudo um pouquinho. Vídeo de rotina, de tudo um pouquinho. E vocês já sabem, né? Todo dia aqui estarei trazendo mais conteúdos. Vou me desculpando, minha gente. O horário tá bem atrapalhado aqui. Eu tô tentando postar em um horário que seja bom pra todo mundo. Mas continua do mesmo jeito, minha gente. Não sei o que tá acontecendo aqui. Tá, sim? Eu peço que vocês poderem ativar o sininho pra não perder os vídeos. Vocês ativem, tá certo? E se vocês não conseguirem, vocês me falam que eu tento ver o que tá acontecendo. Que nem todo mundo tá conseguindo ativar. E é isso. Tchau, minha gente. Até o próximo vídeo.